título, na live hoje gente, vim mostrar pra vocês que eu pintei meu cabelo hoje sozinha em casa, eu vi um descolorante, ai eu passei botei na água, não singia nada e eu passei no meu cabelo oh meu Deus, o pessoal que cuida do meu cabelo vendo isso agora o Ídolo tá chorando e aí minha gente tá dando BBB não? ai, calor deu calor agora Oi Ana Clara Oi, saludos de Paraguai, olá Paraguai como estão? ai gente então, eu fiz meu cabelo e aí, enquanto eu tava fazendo eu falei assim, oh, chegou aqui o meu botão tava dando um jeito, tava ficando bonito ai eu venho e quero pegar e meter descolorante ai gente, que calor Juliette campeã sim e aí, oi Giovanni meu amor Camila C. Cooks obrigada Ketlin obrigada gente Vives, pode entrar por aqui também, não tem problema não Cesar Henrique K3 eu também tô com saudade gente nossa, do nada um calor pretende deixar ele preto novamente me chegue meu amor tô achando que não acho que eu vou ficar cada vez mais loira o que vocês acham? tirei o cílio Ná, Ángela e aí, gente oi, Carla Carolina que tal esteve o teu dia? muito bem trabalhei muito mas não tenho que trabalhar porque não fiz tudo e então não, não brinca que meus celos sumiram tá aqui alguém tenta mandar um selo pra mim porque eu tô eu tô preocupada, tá? porque o que acontece você tem que fazer um certo número de lives, né? pra ter os selos você tem que fazer tipo umas 30 lives por mês o blonde hair vem aí gente, eu tô tô achando ó, ele tá mais clarinho o problema é que dá uma estragada ô, minha gente ai, Ca... amigo, desculpa ô, Caio tenta me dar um selinho aí eu tô doida ela tá mastigando uma pelana não, eu liguei pro Caio e aí eu precisava ouvir uns áudios eu falei me liguei um minuto eu vim responder as perguntas nos stories e aí eu nunca mais voltei tá bom? foi isso que aconteceu ô, minha gente ninguém mandou selinho ou não tá dando pra mandar? ai, mandaram ufa, tá então tá funcionando, gente nossa que calor obrigada, Cris Silva do nada surge a Nata Nordestina ô, gente eu tô muito nordestina por causa da Juliette miga, eu ia comprar o cartão não passou ai, que mentiroso obrigada, Bruna CF sumiu não, amor ó, tá vendo? a Lusca obrigada ai, gente quem vai comprar selinho então já aproveita e já compra o Instagram sabe que eu sou pobre tirou o meu ô, Giovana como é que tá aparecendo o teu? demais alguém não tá aparecendo? Elizabeth Estevam amor obrigada Monica Mendes obrigada amor demais alguém não tá aparecendo selinho gente? ela faz sotaque nordestino dela ô, gente eu tô com sotaque muito nordestino por causa de Juliette eu tenho na verdade um monte de amigo nordestino também, né agora eu não sei que sotaque foi que eu fiz acho que foi uma coisa meio mineira meu cartão não passa nem eu ir floreando meu amor meu amor também te amo amor de Nathalie oi meu amor como é que você tá? saluda-me por favor te amor linda olá miss pepícola pepícola assim que falou? no meu tá aparecendo não tem jeito ai, então tá aparecendo pra todo mundo eu tô com medo que eu vou ser excluída daqui a pouco do selinho do selinho do Brasil eu vou fazer live uma por dia agora todo dia amanhã eu tô aqui, tá? você não pensa não amanhã eu tô aqui apareceu uma notificação que não era possível enviar selos e sumiu o negócio aqui embaixo gente, nem brinca meu job Giovana, entra de novo o meu tinha sumido também sério? será que é só hoje o problema? ô gente tenta mandar mais selo aí quem tá aqui ô minha gente vamos fazer um mutirão eu amo esse meme da MC Loma é, tem Ludmilla hoje, né? amo seu nariz obrigada, gente eu também amo meu nariz agora tá com um certo filtrinho, né? mas na verdade esse filtro todo mundo fala que esse filtro muda muito o rosto de quem usa só que dizem que o meu não muda nada então esse filtro foi feito pra mim e eu olhando aqui no espelho olhando aqui só dá um jeito na pele mesmo, né? porque sem também dá não, gente tô meio acabada os 30 anos chegaram mas de boa também oi, Chile e Brito saludos desde México México os extraño muito oi eu vou dar uma foto que é isso no México em Cozumel os extraño muito gente, ó gente, minhas minhas estão tão feias meu banco é recusado pelo Instagram pegarei o Rodolfo nem por um milhão e meio nunca na minha vida pega o Bolsominion não, gente o Bolsominion é um combo completo de homofobia de racismo de tudo que tem de ruim no Brasil no brasileiro se resume ao o Bolsominion a Natalie não me dá atenção e eu vou afundar num copinho de Coca-Cola Babies Beat Night ajudou a atenção pelo amor de Deus ela gosta de tu e colocou o seu nome na filha dela hã? quem? pera, o meu? não, não deve ser eu, né? meu Deus tô dizendo mesmo vai ficar top malhou hoje malhei, gente malhei eu mandei foto no meu grupinho malhando eu malho quase todos os dias só que eu fiquei uma semana sem malhar quando eu tava viajando agora eu voltei posso ficar sem malhar não, gente tem como não ô minha gente ô minha gente vamos fazer um mutirão e dar um selinho eu vou fazer live todos os dias agora todo dia eu tenho que fazer live porque o Instagram daqui a pouco me boicota eu já não posto às vezes eu fico sem postar stories eu já não faço o rendimento do Instagram que o Instagram deseja eu posto foto uma vez por mês desculpa também vocês, hein, gente ai, mas pandemia eu gosto de postar foto agitada ai, nossa Nátaly, talvez eu vou fazer seu rosto maravilhoso pelo amor de Deus gente, pelo amor de Deus você é muito sério que foto maravilhosa vocês gostaram, gente? vai, conta pra mim as novidades o que vocês mais gostaram que saiu essa semana aí? saiu muita coisa, né, gente? acho que eu fiz um penteado e meu cabelo tá muito quente saludo aos desde Bolívia olá, Bolívia, como estão? aí vocês gostaram da foto, gente? tá mostrando esse pescozinho tá querendo massagem minha? gente, é exatamente isso saludo aos desde Peru como estão em Peru? amor de Peru oh, gente, eu tô com dor nas costas hoje eu nunca tenho dor nas costas eu sempre me orgulho de falar não, gente, quase 30 anos eu não tenho dor nas costas eu tô com dor nas costas aqui o que que será que tá acontecendo, gente? a idade, vê, olha aí eu tive um sonho que estava tu e a Miley Cyrus essa noite meu Deus todo mundo diz que eu pareço ela, né pelo menos na adolescência todo mundo me falava isso mas quanto sonho, gente? foi bom? você tá vendo o BBB não, gente? eu com 16 e com muita dor, gente então, eu acho não sei se foram os exercícios teve um exercício que eu fiz que na hora eu senti um pouco a minha lombar é o peso de ser uma tremenda gostosa manda um beijo para a Aracaju Sergipe um beijo para a Aracaju Sergipe Jesse Higginbogen, thank you so much ficaria com a Juliette? manda um beijo, amor oh, meu bem casaria, teria filho tranquilamente tranquilamente melhor se você ai, gente eu vou ficar me achando viu o bebê tendo live da Nath hoje oh, minha gente para eu tenho muita dor nas costas por causa do tamanho do meu peito nossa eu nem tenho peito mas dizem que dói, né eu tenho amigas que já tiraram sei, tipo por causa da dor nas costas lista 5 crushes do Brasil hum, muito polêmico, gente aquelas, né mas eu tenho aqui na minha cabeça já you are so perfect my god oh my god thank you Edilão NPS obrigada, meu amor beijo, Gabi tem sim o que, gente? o que eu tenho, Michelle? ah, meu peito todo mundo tem, né gente eu só não tenho avantajado eu tenho, tipo normalzinho e quando eu perco o peso eu fico só uma melinha quando vienes a Peru me gostaria de ir pronta pero ora depois da pandemia creio que vou porque tenho uma amiga muito querida que vive em Peru e quero muito ir a Peru Gabi eu não tô grávida ô minha gente quando vão lançar pro público gente tá lá no YouTube a luz meu Deus agora dá pra comprar vários selos na mesma live gente alguém testa isso só tem gente do chat do YouTube mais ou menos avantajar o que a gente quer avantajar gente meu peito avantajado é minha peito e bunda não é não avantajado só minha simpatia mesmo meu carisma aí é avantajado eu sou bem legal eu sou legal mesmo gente eu não nego se tem uma coisa que eu não nego é que eu sou legal ai dor minha gente você é muito engraçada e fofa não nego não nego acho que sou fofa sim hoje eu tô meio tô meio sabe porque eu tô dormindo cedo e aí chega essa hora eu já fico meio com sono agora olha sim o meu já foram três a luz caí de graze michelle gente meu Deus agora eu vou ficar rica de verdade com o selinho o meio do gemido ai dor tudinha obrigada gente agora pode comprar várias vezes nossa gente agora tá muito melhor vocês vão me ver fazendo live o tempo inteiro milho e cinco meia amor obrigada minha gente eu vou ficar rica Ana Clara Santos graças a você está dando pra comprar vários gente eu antes limitava muito não poder comprar vários eu tô passada chocada ou nada você para de ameaçar que eu não aguento minha gente me desculpa eu tenho apenas quatro aninhos meu Deus a Trisanta gente o meu cedo na verdade são tipo duas da manhã agora são onze ô gente que calor é esse não dá eu vou tá negando tá gente por exemplo agora já vendi tipo já foram comprados 14 selos até eu vou dar um jeito de fazer live não vou ganhar nenhum eu vou comprar selinho de você sim obrigado selinhos obrigada eu vou comprar selinho de você sim Michelle só assim pra você aparecer não é bonitinha ai gente desculpa olha a luz que aparece tipo um selinho mais dois Belge obrigada gente eu tô chocada eu tô chocada e a sim eu dou-lá gente eu tô a antigo eu tô eu tô Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fiz isso mais ou menos, só resolvi um Fiz isso, fiz isso, não fiz isso, tô triste por não ter feito Fiz isso, ah não fiz isso, ô minha gente Ô gente, eu anotei tudo aqui que eu fiz Cara, então esse negócio do selinho foi eu que enviei pra eles até dia a pessoa só poder comprar uma vez Que eles mudaram Comprou outro selo, tá vendo gente, a luz Meu Deus, essa planta aqui na minha cara, essa planta ela cresceu Qual é o seu favorito inglês, 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 ui gente, inglês, ui, às vezes eu fico gaga Song Um, I don't know, in this moment, creo que I think Oh my God But I liked Taylor Swift or Ariana, Selena, Demi Hum Oh minha gente, vamos comprar selinho pra nada Ai ninguém mais aguenta Que é famosa, não entendi como Desde o dia que eu postei aquela foto Que é a foto que eu tô Olá Karina, saludos de Venezuela Elizabeth, Venezuela Como estão em Venezuela? Já estão bem? Viu que a Ange está Fofoca Chocada 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 com essa fofoca, muito boa Olha Ana Luísa conectada aqui e na Globo ao mesmo tempo Oh minha gente, me conta o que que tá acontecendo Já começou, né, o Big Brother Eu já vi tudo no pay per view hoje Andava tomando banho de sol e vendo a prova do Ange Aí você pensou, oh nada, você não tinha que trabalhar Eu tinha jeito do negócio que eu tinha que trabalhar Eu fiz metade Mas agora eu vou fazer o resto Já ouviu um novo álbum da... Não, da Demi Olha eu, um novo álbum da Nathalie Uh gente, não Quero ouvir Vai lá no Instagram dela Eu vou Nas fala pra Ludi e Gabi casar logo Calma Aqui Ai gente, as alunas estão surgindo Oi, Tassão Minha gente, que babado Eu vou lá ver Oi Eu sou muito ruim com o nome Estragou a surpresa Onde você vai ser cantor Ou minha gente Será Olá Argentina Por que você vê esse preenchimento de lábios? Porque eu gosto Caixa bonita Eu tô louco pra fazer de novo Tô só esperando mesmo a pandemia A gente já foi na minha cabeça Porque eu vou botar mais Acho lindo Minha boca ficou perfeita Vocês vão ver no ano 44 Minha boca Só da minha boca Eu achei lindo Mas minha boca é bonita Porque eu botei preenchimento Porque antes do preenchimento A coisa mais Coitada Minha boca Não tinha nada Era mó Pra aqui Eu já coloquei 5 vezes Gente Vamos de sexta Ai Oi gente Vou prender o cabelo Eu sei que eu tava querendo ficar bonita Mas não vai dar não A beleza é interior Entendeu? Hoje eu acordei Eu fiz exatamente isso Com a coisa Eu enrolei a plantinha Do meu cabelo Quem gravou do melhor? Ai gente Calma É babado Gente Escreva aqui nos comentários Pra não ficar falando Voz alta Porque senão Eu vou fazer com a fofoqueira Não dá pra parecer Que eu sou fofoqueira Eu sou fofoqueira Mas também Eu não posso ficar fazendo fofoca De gente que eu conheço Tem que fazer fofoca É foda Eu parei de fazer fofoca De gente que eu conheço Agora eu só faço fofoca De gente que eu não conheço Tá? Cadê gente? Vamos fazer fofoca Só de gente Que eu não conheço Entendeu? Pois é Hoje eu acordei E prendendo meu cabelo também Que daí a folha se perdeu Caiu no caso Eu quebrei a folha Porque eu prendi no meu cabelo Eu briso demais Hoje gente Obrigada Eu tô fofocando no Zoom O que vocês tão fofocando? Laura Meu amor Obrigada Obrigada Filtro Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Estou muito doido Legenda Adriana Zanotto